Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro estudo da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre de 2018, onde nos propomos ver o que a Sagrada Escritura e toda a revelação de uma forma geral, nos tem a dizer acerca da preparação para o tempo do fim. Tenho a certeza que os dois primeiros estudos foram bastante proveitosos e é nessa mesma esperança que nós começamos este terceiro, mais uma vez com a presença e com a companhia do pastor Paulo Cordeiro. Olá pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E assim para começar, como fizemos as outras vezes, vamos pedir a benção de Deus através de uma curta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imenso pela possibilidade, pelo privilégio que é nosso de podermos dar testemunho da tua santa palavra. Obrigado Senhor, não apenas pela tua palavra, mas pela tua ação direta e contínua nas nossas vidas, dia após dia, momento após momento. Ilumina a nossa mente na recapitulação desta lição e que ela possa ser útil para todos aqueles que nos ouvirem. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. em nome de Jesus. Amém. Pastor, a semana passada nós estivemos aqui a falar acerca do livro de Daniel, que provavelmente será dos livros mais fascinantes da Sagrada Escritura, principalmente para aquela pessoa que gosta de investir o seu tempo numa pesquisa e num estudo detalhado, minucioso, daquilo que a mensagem da Bíblia tem a dizer. E esta semana não vamos fazer menos do que isso, porque esta semana passamos para o fim da Bíblia, para um outro livro que, de uma ponta a outra, quase posso dizer isso, tem todo o paralelo com aquilo que nós vimos no livro de Daniel, em particular no seu aspecto mais profético. O livro de Apocalipse é olhado por muitas pessoas como algo de tremendamente misterioso, tão assim é que o seu entendimento não está ao alcance do comum dos mortais, apenas uma mente muito esclarecida e muito iluminada poderá tirar algo de proveitoso dali. Mas quando nós lemos o primeiro versículo desse mesmo livro, a mensagem é exatamente o contrário. Porquê? Porque nos diz que o livro não esconde, mas revela e mostra-nos exatamente quem é que revela. A juntar a isto, nós tivemos um livro de Daniel que a mensagem era para ficar selada e temos agora um livro de Apocalipse em que a mensagem é para ficar revelada, ou seja, aberta. Como é que escatologicamente e profeticamente nós juntamos estes dois conceitos, estes dois livros, que escritos séculos um depois do outro, ao fim de todo este tempo, os dois juntos é que dão consistência, é que dão firmeza àquilo que nós acreditamos para o que está a acontecer agora. É isso mesmo. Não só os livros de Daniel e Apocalipse complementam perfeitamente um ao outro, mas podemos dizer de uma forma mais alargada que o Antigo e o Novo Testamento se complementam um ao outro. E aqui, vamos começar por aqui, porque é precisamente o assunto da lição, a lição desta semana precisamente nos fala disso, é que infelizmente existem pessoas, mesmo professos cristãos, que veem a Bíblia como uma dicotomia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ora, isso não é verdade. A Bíblia revela em Malaquias 3, 6, mesmo quase no final do Antigo Testamento, eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus 13, 8, nós lemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. E em Tiago 1, 17, diz que nele não há sequer sombra de variação. Portanto, Deus é sempre o mesmo. Deus foi o mesmo no Antigo Testamento, como foi o mesmo no Novo Testamento. Por conseguinte, e uma vez que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são livros que foram inspirados pelo mesmo Deus, em que Deus é o mesmo, portanto, os dois livros são perfeitamente, revelam o mesmo Deus, e portanto, o Deus que é revelado no Antigo Testamento não é diferente do Novo e vice-versa. Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, pois bem, surgem estes dois livros proféticos, o livro de Daniel e Apocalipse. Semana passada nós focámos mais a nossa atenção no livro de Daniel, hoje vamos focar mais no livro de Apocalipse, sem dúvida alguma que estes dois livros se complementam perfeitamente. Agora, é verdade que, quando nós chegamos ao final do livro de Daniel, nós encontramos lá a indicação de que... E agora aqui faço um parênteses para dizer que não todo o livro, mas apenas uma parte do livro, ou melhor, uma parte do conteúdo do livro, ficaria selada. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas não iriam compreender, por muito que quisessem, não iriam compreender o significado que ali estava revelado durante muito tempo. Só no tempo do fim é que essa compreensão se iria tornar conhecida. O livro do Apocalipse, como o próprio nome indica, portanto, é uma revelação de Jesus Cristo. Agora, não é menos verdade que nós só podemos compreender o conteúdo, quer de um livro, quer do outro, tendo o Espírito Santo a iluminar a nossa mente. O mesmo Espírito Santo que iluminou os autores bíblicos, e nomeadamente o profeta Daniel e também, podemos dizer, o profeta João, embora seja mais conhecido como o apóstolo João. Pois bem, esse mesmo Espírito que os inspirou, que lhe revelou aquilo que eles escreveram, é o mesmo Espírito que, obviamente, estará habilitado no revelar a nós aquilo que estes livros contêm. E essa explicação que acabou por dar, que faz o contexto histórico ou profético entre os dois livros e o paralelo que existe, é evidente que não os isola do resto da Sagrada Escritura. Exatamente. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, exatamente. Bem pelo contrário, ou seja, atribui a mais consistência a tudo o resto que a Escritura diz. Eu até costumo dizer que o livro do Apocalipse, para ser compreendido, nós temos que ter uma compreensão de quase toda a Bíblia. Porque o livro do Apocalipse, eu diria que é toda a Bíblia quase que concentrada num único livro. E depois, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, é um concentrado do concentrado. Ou seja, temos aí a história do grande conflito, mas aí é ultra, super concentrado. Portanto, é impossível nós compreendermos o livro do Apocalipse sem termos uma noção do resto da Bíblia. Ou, dito de outra forma, quem vai estudar o livro do Apocalipse, inevitavelmente tem que ir à restante Escritura para encontrar as chaves de interpretação para muita da linguagem simbólica que nós encontramos no livro do Apocalipse. A maioria dos cristãos não terá dificuldade em concordar, se fizermos a afirmação, de que Jesus é o personagem central dos Evangelhos. Sim, creio que isso é comum a todos os cristãos. Mas, embora essa afirmação seja correta, ela está incompleta, porque Jesus é a personagem principal de toda a Bíblia e não apenas dos Evangelhos. Sem dúvida. Assim sendo, ao contrário do que, se calhar, o cinema e a literatura de ficção possa querer fazer-nos acreditar, Jesus forçosamente tem que ser também o personagem principal do livro de Apocalipse. Porque, apesar de todo o simbolismo e esse suposto mistério que o rodeia, não é este ou aquele animal, este ou aquele símbolo, ou a besta, para usar a linguagem que está lá, não é esta ou aquela besta que é a personagem central do livro do Apocalipse. E eu creio que nós podemos perceber isso logo no primeiro capítulo, que faz uma apresentação da pessoa que o livro revela. Mas, antes disso, Filipe, se me permites, eu gostaria de enfatizar algo que, por acaso, não vem aqui na nossa lição, e que vem relatado pelo evangelista Lucas, no último capítulo do seu Evangelho, em Lucas 24, onde, no primeiro dia, ou seja, no próprio dia em que Jesus ressuscitou, ele encontra-se com, todos nós, enfim, que estamos familiarizados com a palavra de Deus, conhecemos esse episódio, em que ele se encontra com aqueles dois discípulos no caminho para Imaús. E eu sempre achei, e continuo a achar, muito interessante que Jesus faz uma aproximação sem se revelar, ou melhor, ele vai se revelar, mas da forma menos expectável, então ele aproxima-se daqueles dois, e eles não se apercebem com quem estão, portanto, a fazer aquela caminhada. Eu penso, esta é uma interpretação minha, que eles não se apercebem disso, porque, antigamente, era muito comum as pessoas, quando viajavam, e a maior parte das pessoas do povo viajavam a pé, eles gostavam de se reunir, de se juntar em grupos, porque era por uma questão de segurança. Nós lemos aquele episódio, aquela história de Jesus sobre o bom samaritano, e diz que, portanto, o bom samaritano ajudou quem? Um homem que, seguramente, ia viajar sozinho, ele foi assaltado por salteadores e deixaram-o quase à morte. Então, as pessoas, porque esses assaltos eram muito comuns, as pessoas gostavam de caminhar juntas para se sentirem mais seguras. E, provavelmente, aqueles dois discípulos, quando vêem Jesus a aproximar-se deles, vão deduzir, olha, ele vai sozinho e junta-se a nós, e, entretanto, começa ali o diálogo, e Jesus pergunta-se, mas vocês vão falar de quê? E eles ficam muito admirados, então, mas tu vens de Jerusalém, não sabes o que é que se passou lá? E Jesus pergunta-lhes, o que é que se passou lá? Eu acho isso muito interessante. E, em determinado momento, nós lemos, neste capítulo 24 de Lucas, que, a partir do versículo 25, o seguinte, Então lhes disse Jesus, Ó Nexos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E agora o versículo 27 diz algo muito interessante, diz assim, E começando por Moisés, o que é que se quer dizer? Começando pelos livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, os livros que estão no início do Antigo Testamento, quer nas Bíblias cristãs, quer na própria Bíblia hebraica, Génesis, Êxodo, Vítico, Números e Deuteronómio, e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, não falhou nenhum, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Claro que estas Escrituras aqui estão a falar daquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, certo? Mas aqui Jesus dá claramente a entender, reparem, estamos no Novo Testamento, é Jesus a falar, e Jesus diz que todas as Escrituras, ou seja, todo o Antigo Testamento fala de quem? Fala dele. Por isso eu não compreendo, para mim é um absurdo, que haja cristãos hoje que queiram rejeitar o Antigo Testamento, quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz que todo o Antigo Testamento se refere a ele. Aliás, logo no primeiro estudo deste trimestre, quando nós falamos da origem do mal, a origem cósmica e a origem deste mundo, nós mencionamos como um dos textos mais relevantes da Escritura nesse âmbito, Génesis 3.15, que é a primeira grande profecia justamente messiânica, anunciando a vinda do próprio Senhor. Ou seja, o próprio Senhor deu logo no início uma profecia acerca da sua vinda, e depois todo o desenvolvimento do Antigo Testamento é a expectação dessa mesma vinda. Exatamente. Portanto, pensar que Jesus está fora das cogitações e da própria história do Antigo Testamento, é rejeitar desde logo o início do próprio Antigo Testamento. Exatamente. Mas eu não sei se perceberam, se os nossos ouvintes percebem a força deste argumento. Para aqueles cristãos que dizem que só o Novo Testamento importa, porque são cristãos, e portanto o Novo Testamento fala de Cristo, é preciso tomar isto em consideração. No Novo Testamento, nós encontramos esta passagem num dos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, onde Jesus ele próprio admite e confirma que toda a Escritura, e esta Escritura refere-se ao Antigo Testamento, falava dele. Portanto, à luz do Novo Testamento, nós compreendemos que todo o Antigo Testamento tem o seu centro em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Logo, rejeitar o Antigo Testamento é rejeitar Cristo, porque o Antigo Testamento é uma revelação de Jesus Cristo. Ora, isto é verdade para o Antigo Testamento, e também, obviamente, claro, aí todos os cristãos estão de acordo, é verdade para o Novo Testamento, e, particularmente, para o livro do Apocalipse. Não poderíamos entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Exatamente. Porque haveria partes que não seriam consistentes e ficariam a pairar no vazio, porque não conseguiríamos encaixar as peças todas. E daí vem, então, para o livro de Apocalipse, justamente essa revelação da pessoa de Jesus. E eu achei interessante, logo o primeiro capítulo do livro, João tem esse cuidado ao fazer a sua redação, que ele revela a pessoa de Jesus enquadrando dentro da divindade, justamente. E logo nos primeiros versículos, nós temos, por exemplo, no versículo 1, uma referência a Deus, o Pai, e temos no versículo 4 e no versículo 10, por exemplo, uma referência ao Espírito também. Ou seja, temos ali as pessoas da divindade, todas presentes, como aconteceu no batismo, por exemplo, e em outras ocasiões. Ou seja, João atribui a este Jesus que nós estamos a falar, ou começa por atribuir, as mesmas características e prerrogativas que nós encontramos ao longo de todo o texto da Bíblia, sendo que ele, às vezes, é apresentado como Messias. Aqui ele já tinha executado a sua função de Messias, como é evidente, mas é o mesmo Jesus que estamos a tratar. É o mesmo Jesus histórico, profético, não pode haver margem com relação a isso. Aliás, aqui, quando nós lemos aqui no versículo 10 de Apocalipse 1, Então ele ouve uma voz, não sabe de quem é que está a ouvir essa voz, ele volta-se, e quando ele se volta, vê o candelabro, e no meio do candelabro, vê então, diz aqui, um semelhante a Filho do Homem. Ora, esta expressão Filho do Homem é nada mais, nada menos do que a expressão que Jesus mais utilizou para se referir a ele próprio. Jesus gostou muito de usar esta expressão Filho do Homem para, certamente, nos indicar a sua plena humanidade. Isto é muito importante. Portanto, aqui este Jesus é... João está a vê-lo em visão, mas este Jesus é nada mais, nada menos do que o Jesus de todo o restante Novo Testamento, e é o Jesus também do Antigo Testamento, como vimos. Na ausência de tempo para tudo, não podemos estar aqui com todos os detalhes, mas, fazendo uma pequena análise, eu encontrei 33 nomes ou expressões no livro de Apocalipse que se referem à pessoa de Jesus, as expressões ou nomes esses, que já foram usados também, anteriormente, muitos deles, na própria Sagrada Escritura, apenas para resumir e dar mais consistência àquilo que nós já dissemos sobre Jesus como personagem central de todo o livro do Apocalipse. Aliás, Filipe, se me permites, eu aproveito para dizer o seguinte, nós, os ouvintes, certamente conhecerão que há um grupo religioso conhecido como as testemunhas, eu gosto só de referir testemunhas, que dizem que Deus só tem um nome, é só aquele nome. Pois bem, isso revela uma visão completamente castrante, eu diria, das Escrituras, porque existem tantos nomes que são dados a Deus que querer dizer que Deus só tem um nome é realmente castrar por completo, ou quase por completo, a nossa compreensão de Deus. E a pergunta é, então, mas se é um só Deus, porquê que tem tantos nomes? Por uma razão muito simples, é que na Bíblia os nomes, quer os nomes de Deus, quer os nomes dados a seres humanos, têm um significado e refletem um traço predominante do caráter dessa pessoa que leva o nome. Não é por acaso, por exemplo, encontramos quando o Esaú descobre que o seu irmão Jacó tinha enganado o seu pai, ele diz, não é com razão que ele se chama Jacó, porque Jacó quer dizer enganador. Ou seja, o que é que Esaú está a querer dizer? O nome do meu irmão Jacó assenta que nem uma luva a ele. No fundo era isso. Portanto, os nomes na Escritura normalmente representam um traço de caráter da pessoa que leva o nome. Pois bem, os vários nomes de Deus representam vários traços de caráter de Deus. E Deus não pode ser representado por um só traço de caráter. Deus é plurifacetado e, portanto, ele é retratado com vários nomes porque cada um desses nomes reflete um traço do seu caráter. Ainda para mais quando pensamos que a linguagem humana é finita ao tentar descrever alguém que é infinito e que poderíamos criar outras palavras para descrever esses justos e perfeitos atributos e prerrogativas, em alguns casos, da pessoa do próprio Deus. Mas avançando um bocadinho, pastor, o livro de Apocalipse, à semelhança do Daniel, como falámos a semana passada, é um livro que faz muito uso de tipologia. Aliás, poucas coisas no livro do Apocalipse estão lá, literalmente, para serem entendidas à primeira vista sem um estudo mais detalhado, mais pesquisado. Ou, como diz a Sagrada Escritura, um pouco aqui, um pouco ali, que é também isso que se faz com o livro de Daniel e Apocalipse quando se juntam os dois. Mas eu penso que vem a propósito nós gastarmos aqui alguns breves minutos para falar um pouco das correntes de interpretação que o livro de Apocalipse tem e que são a razão de muito erro teológico, nomeadamente na interpretação evangélica corrente na América do Norte, por exemplo. Os adventistas do sétimo dia fazem uma leitura historicista do livro de Apocalipse e da profecia de uma forma geral. Ou seja, nós entendemos aquele relato que lá está, que é simbólico, na maior parte dos casos, como correspondendo a um fluxo profético-histórico que se vai desenrolando ao longo do tempo sem prejuízo de, muitas vezes, essa mesma tipologia se materializar mais do que uma vez, porque há profecias de duplo cumprimento. Mas há duas correntes de interpretação, principalmente, que são bastante perniciosas e que, não parecendo, arriscam erros gravíssimos na interpretação da Escritura, que é o preterismo e o futurismo. Resumindo, basicamente, o preterismo, como o próprio nome indica, isto etimologicamente falando, o preterismo diz que está tudo lá atrás, no tempo, tudo aconteceu lá atrás e nós agora apenas podemos olhar e ver o que aconteceu. Por outro lado, o futurismo indica que lá muito à frente no tempo, ou muito, nem tanto muito quanto isso, algures à frente no tempo, as coisas acontecerão e têm uma característica associada que não é menos perniciosa do que esta interpretação errada, que é, em vez de ler a profecia como representando algo, faz uma leitura literal daquilo que lá está, transportando para o antítipo rigorosamente os mesmos nomes daquilo que era o tipo. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando no fim do tempo se refere ao povo de Israel, aqui é o povo de Deus do fim do tempo, e esta interpretação futurista faz uma leitura como sendo a nação literal de Israel que está lá no Médio Oriente. Apenas para citar um exemplo mais fácil de entender. Esta é uma interpretação muito perigosa, que nos pode levar aos tais erros que depois nos vão levar a uma descontextualização total daquilo que realmente o livro do Apocalipse quer dizer. Sem dúvida. Antes de mais, Filipe, permite-me, e antes de responder especificamente à tua questão, permite-me dizer isto. O livro do Apocalipse, grosso modo, divide-se em duas partes. Isto numa avaliação mais sucinta, mais sumária. Tal como o livro de Daniel se resume em duas grandes partes, a parte histórica e a parte profética, porque há muita coisa no livro de Daniel que é histórico, que aconteceu no tempo específico de Daniel, dos seus três companheiros, etc. Portanto, assim como o livro de Daniel tem duas partes, a parte histórica e a parte profética, o livro do Apocalipse também tem uma parte histórica e uma parte profética. Grosso modo, grosso modo, podemos dizer que os onze primeiros capítulos de Apocalipse são a parte histórica e os onze últimos capítulos do Apocalipse, ou seja, do 12 ao 22, são a parte profética. Embora possa haver aqui, portanto, também alguns pormenores que se encaixam na parte profética, na histórica e vice-versa. Agora, indo, olhando um bocadinho mais promenorizadamente, nós vemos, como disseste, e muito bem, que realmente o livro do Apocalipse, sobretudo na sua parte profética, mostra um fluxo contínuo de acontecimentos a terem lugar na história. Ora, cerca de, portanto, por volta do século XVI, portanto, estamos a falar dos anos 1500, houve dois indivíduos que vieram, então, com essas outras interpretações. Até ali, até ao século XVI, praticamente todos os cristãos interpretavam o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, da forma como nós, hoje, Adventistas do Sétimo Dia, continuamos, eu digo bem, continuamos a interpretar, porque nós não inventámos nada de novo, nós apenas mantemos a interpretação, que foi a interpretação que vigorou durante séculos na Igreja Cristã. Que é a tal chamada historicismo. É o historicismo. Pronto, é o nome que se deu, que significa que a profecia tem cumprimento ao longo da história. Contínua. Reparem, não é como, por exemplo, já irei falar, mas posso já adiantar. Não é, por exemplo, como na interpretação futurista, que pegam, por exemplo, na profecia de Daniel Nova, a profecia conhecida como a profecia das 70 semanas, e dizem que 69 dessas semanas proféticas já se cumpriu no passado. E depois há um intervalo de cerca de 2 mil anos, e só depois desses 2 mil anos é que se cumpre a 70ª semana dessa profecia das 70 semanas. Olha, isso é um absurdo total, completo, não faz sentido nenhum. Portanto, a visão historicista é a visão que diz que há um cumprimento da profecia ao longo da história, mas é um cumprimento progressivo, contínuo, não há ali gaps, não há ali intervalos. Hiatos, exatamente. É contínuo, é um fluxo contínuo. Ora bem, voltando então aos... Futuristas, aos... Autores. Vamos falar dos autores dessas interpretações. Pois bem, temos que compreender que esses autores que eram, por acaso, dois jesuítas. Isto é histórico, portanto, não é teoria nenhuma da conspiração, isto é histórico. Pois bem, um deles, portanto, que foi... Eram os dois espanhóis. Os dois eram de cidades de Espanha. Eu tenho esta... esta... digamos, esta mnemónica na minha memória para fixar que os dois eram de cidades de Espanha e começavam por S. um era de Sevilha ao sul, outro era de Salamanca mais ao norte de Espanha. E o de Sevilha, Manuel de Alcazar, foi então o originador dessa interpretação preterista. Bom, é preciso também dizer que dentro do preterismo não há uma interpretação homogénea, pois há muitas sub-divisões, isto como em todas as áreas. Mas pronto, grosso modo, aquilo que tu disseste é verdade. Portanto, eles colocam a maior parte dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse como tendo ocorrido no primeiro século. Ao passo que o outro jesuíta, Francisco Ribeira, da cidade de Salamanca, apareceu com o futurismo em que coloca quase todos os acontecimentos do livro do Apocalipse a terem lugar no tempo do fim. Ora, enquanto que o preterismo foi mais aceito e continua a ser aceito pela ala mais liberal do protestantismo, já o futurismo é mais aceito por uma ala mais conservadora. Se nós formos para as igrejas mais conservadoras dos Estados Unidos e não só, pois bem, eles aceitam a visão futurista. E dentro da visão futurista, pois bem, isso é perigosíssimo porque há uma distorção de conceitos teológicos fundamentais, como por exemplo o conceito de Israel no Novo Testamento. É muito claro no Novo Testamento que o Israel no Novo Testamento não é mais visto como um povo biológico, genético. O povo de Israel, aliás, para ser verdadeiro, nós temos que dizer que o verdadeiro Israel no tempo do Antigo Testamento era também o Israel espiritual. Daí vem a afirmação de Jesus que judeus não são aqueles que são na carne mas os que são no espírito. Exatamente. E repare, quando Jesus vê Natanael, o que é que ele diz? Eis aí um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita. Porquê que é um verdadeiro israelita? Bom, Jesus sabia que aquele homem, Natanael, era um homem sincero e por isso diz Eis aqui um verdadeiro israelita. O que é que isto pressupõe? Esta afirmação de Jesus pressupõe claramente que há israelitas que não são verdadeiros. Logo, são falsos. Aliás, são esses falsos israelitas que no livro do Apocalipse são chamados a sinagoga de Satanás. Dizem-se judeus mas não o são. Ora, quem são esses que se dizem judeus e não o são? Não podem ser judeus literais porque se fossem judeus literais então eles não sabem que eram judeus. Então como é que eles iam? Repara, não. Estamos a falar de judeus espirituais. E podemos dar, muito rapidamente, há alguns textos. Um vem em Romanos no capítulo 2 nos versículos 28 e 29 onde o apóstolo Paulo diz o seguinte porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus. Mais à frente, no capítulo 9 desta mesma epístola aos Romanos Paulo diz assim versículos 6 a 8 e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de facto israelitas. Isto parece uma contradição que Paulo está aqui a dizer nem todos os de Israel são de facto israelitas. É como se dissessemos nem todos os de Portugal são portugueses. Bom, mas todos os que nasceram em Portugal por definição são portugueses. Paulo parece estar a contradizer-se não está não. Versículo 7 Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência isto é estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. E mais à frente na epístola aos Gálatas temos aqui este princípio extremamente bem estabelecido quando no capítulo 3 no versículo 7 lemos assim sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão não é os da carne os da fé e mais à frente no versículo 29 de Gálatas 3 diz e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa então quem são os verdadeiros israelitas na teologia do novo testamento são aqueles que são crentes em Cristo qualquer pessoa que é crente em Cristo é um israelita e um israelita que tenha o ADN de israelita pode não ser um israelita espiritual ou seja a falha em perceber isso provoca que a interpretação futurista incorra em graves erros para perceber quem são os atores principais das últimas cenas da história da terra exatamente e a propósito disso deixa-me dizer de Filipe o seguinte todos esses cristãos dispensacionalistas ou futuristas eles têm os olhos fixados em Israel na nação literal de Israel eu diria que quase que dão mais importância a Israel do que dão a Jesus Cristo e àqueles que são de Jesus Cristo eles creem que todos os acontecimentos do tempo do fim estarão centrados na nação de Israel bom deixem-me dizer-vos que isto é uma contrafação que é uma contrafação é aquilo que parece ser verdadeiro mas não é é uma contrafação porquê porque de facto de facto todos os acontecimentos escatológicos ou seja do tempo do fim mencionados no livro do Apocalipse serão centrados no povo de Israel mas no povo de Israel espiritual não no povo de Israel literal e aqui é que está a grande diferença aqui não evito fazer um comento esse povo de Israel espiritual tem o seu centro tem a sua fé em quem? em Jesus Cristo que é o centro da revelação de toda a revelação e particularmente o livro do Apocalipse e aqui dentro deste contexto não evitamos alargar um pouco o entendimento histórico porque rapidamente percebemos que este futurismo centra as atenções na nação literal de Israel conforme falamos talvez possamos dizer que o preterismo centra um pouco as atenções no antigo Império Romano que havia lá atrás no tempo ou seja há um ator principal subversivo e denunciador e apóstata no livro de Apocalipse que desaparece de cena desaparece e curiosamente porque não existem coincidências esse mesmo ator que desaparece é o grande poder que está por detrás da ordem dos jesuítas cujos autores eram eram membros que estamos a falar claramente do papado romano eu há bocadinho não referi mas esses jesuítas eles quase que receberam a comissão para avançar com uma nova interpretação isto porquê porque a reforma protestante estava portanto no seu auge no início mas com grande força e portanto a igreja católica apostólica romana estava portanto a perder muitos fiéis devido à influência que o movimento da reforma protestante estava a ter sobretudo na Europa central e na Europa do Norte e então o que é que eles fazem é importante dizer-se isto porque muitas pessoas hoje não falam nisto que houve duas grandes verdades que os reformadores protestantes todos eles pregaram e hoje só se fala de uma dessas verdades não se fala da segunda verdade bom qual foi a primeira grande verdade que eles anunciaram aos reformadores protestantes Cristo falaram-se sobre Cristo e da nossa justificação em Cristo ou seja o tema que nós comumente ouvimos falar a justificação pela fé isto é correto isto é verdadeiro todos os reformadores falaram de Cristo e da justiça de Cristo como o único meio pelo qual nós podemos ser justificados aqui não há dúvidas sobre isso mas o segundo grande tema que todos os reformadores e eu digo todos sem exceção falaram igualmente foi do anticristo e eu tenho citações por acaso podias ter trazido agora é que me estou a lembrar podia ter trazido não trouxe eu tenho citações de quase todos os reformadores que indicaram que o anticristo era o sistema papal todos sem exceção então reparem obviamente que o sistema papal o papado não ficou nada contente com esta interpretação então encarrega os jesuítas que foi aliás uma ordem criada para contrariar o efeito da reforma protestante encarrega-os de criarem novas interpretações que tirassem o foco de onde precisamente de onde eles queriam que saísse que era deles mesmos e portanto ao colocar os acontecimentos do apocalipse todos no passado chutam a responsabilidade para Roma pagã ao chutarem para a frente através do futurismo chutam para um tempo em que a igreja já foi arrebatada ao céu e portanto nesta terra ficaram ímpios e outros que têm uma segunda oportunidade e portanto vai surgir um anticristo e esse anticristo é uma figura humana que surgirá no tempo do fim há filmes que o pintam como sendo alguém que pode ocupar a posição de secretário-geral das Nações Unidas quando o anticristo biblicamente falando não é um indivíduo e aqui também devo corrigir alguns adventistas que pensam que o anticristo é o papa não, não é o papa não é nenhum papa é o sistema papal é o papado como instituição não é um indivíduo nós nunca dissemos oficialmente como igreja que o anticristo é um papa individualmente não, é o sistema papal isso dizemos e dizemos com todo a vontade ou seja exige-se uma interpretação historicista para não perder de vista em primeiro lugar quem é realmente o povo de Deus na profecia bíblica e em segundo lugar qual é o sistema que é o grande inimigo do povo de Deus nessa mesma profecia exatamente qualquer outra leitura que não seja historicista afasta de cena os dois principais agentes talvez possa dizer assim e tudo o resto fica comprometido exatamente porque se não sabemos quem são os atores a peça perde o sentido todo mas é isso mesmo repara nas interpretações que se fazem do livro do Apocalipse põe-se o foco errado no povo de Deus ou seja diz-se que o povo de Deus ou o povo principal é o povo literal de Israel como é que pode ser como é que Deus pode usar o povo literal de Israel quando o povo literal de Israel não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador isto para mim é uma aberração completa como é que eles podem acreditar que vai ser criado um terceiro templo na cidade de Jerusalém que vão ser reativados os sacrifícios mas que valor é que isso tem se todos os sacrifícios terminaram com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário mas isto é um absurdo para mim isto não faz sentido nenhum mais à frente no tempo nós teremos uma lição justamente sobre a América talvez nos possamos debruçar um pouco mais acerca de como estas teorias se infiltraram de tal forma dentro do protestantismo americano é isso mesmo que o protestantismo americano já não tem uma doutrina bíblica tem uma doutrina romanista sem o saber é pastor eu achei bastante interessante o autor da lição da escola sabatina focar a questão da importância do santuário dentro do livro do Apocalipse e logo no primeiro no primeiro capítulo eu encontrei fiz uma breve relação de alguns versículos em que nós temos as diferentes funções de Jesus simbolizadas no primeiro capítulo do livro do Apocalipse por exemplo e rapidamente sem ler os textos todos em detalhe no versículo 13 ele anda no meio dos sete castiçais representando o andar entre a igreja com as pessoas não é e portanto este é o Jesus com a vida perfeita que veio para viver entre nós depois no versículo 5 isto é andado um bocadinho para trás e para a frente no capítulo no versículo 5 fala do Jesus que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados está a falar de Jesus como o cordeiro como o sacrifício perfeito que no pátio acabou por simbolicamente não é acabou por se oferecer como cordeiro e depois no 18 diz também que ele foi morto fazendo uma alusão a essa morte depois no versículo 13 ele aparece vestido com uma roupa comprida até aos pés singido pelo peito com um cinto de ouro fazendo uma alusão ao sumo sacerdote do Antigo Testamento portanto aqui já temos Jesus a oficiar como sumo sacerdote e depois no 16 temos uma espada aguda de dois fios representando o poder da palavra de Deus para julgar discernir em que ele exerce como juiz ou seja logo no início o Apocalipse dá uma dimensão completa e total de todo o plano da salvação todo o ministério de Jesus no plano da salvação porque ao contrário até alguns adventistas defendem grosso modo a conclusão é o plano da salvação foi a morte de Jesus na cruz a morte de Jesus na cruz foi uma parte importantíssima do plano da salvação mas o plano da salvação é mais do que isso e ele teve que viver a vida perfeita para poder morrer e depois de morrer e ressuscitar não acabou aí ele exerceu como sumo sacerdote e agora exerce como juiz justamente tudo funções diferentes dentro do plano da salvação que culminará depois na segunda vinda de Jesus no milénio e finalmente na restauração de todas as coisas ou seja o livro do Apocalipse começa a deixar perfeitamente claro que vai olhar para a pessoa de Jesus como o todo que está por detrás aliás eu diria está por detrás está no meio está no princípio está no fim de tudo aquilo que é o plano da salvação para a pessoa para a pessoa humana portanto esta figura que aparece aqui desta maneira dá-nos uma dimensão completa e abrangente de que Jesus não falta nada na pessoa dele fez toda a provisão fez todo o serviço fez tudo o que é preciso fazer para nos salvar ou seja tudo aquilo que vem à frente que assusta a maioria das pessoas deverá alegrá-las deverá deixá-las satisfeitas e felizes por perceberem que no fundo o livro do Apocalipse apenas descreve as cenas algumas terríveis algumas dramáticas a maioria delas de engano até mas que no fundo tudo isso está previsto está controlado e tem a mão de aquele que é apresentado no livro e que é maior e suficiente para estar por cima de todas essas coisas a beneficiar o ser humano sem dúvida sem dúvida essa imagem é corretíssima e abrangente eu gostaria só de acrescentar que quando nós aqui no livro do primeiro capítulo do livro do Apocalipse vemos aqui esta imagem que João viu em visão de Jesus a caminhar entre os candeeiros isto imediatamente nos faz pensar em que em que local do antigo santuário israelita no lugar santo então nós podemos dizer o seguinte quando Jesus está nesta terra e vive uma vida perfeita sem qualquer pecado antes da sua morte na cruz do calvário ele está no campo porque o santuário israelita olhando para o santuário no deserto portanto ele estava no meio do povo e uma vez lendo os livros do Levítico números eu fiz mesmo um esquema e vi que portanto no centro mesmo de todo o acampamento dos filhos de Israel ficava o santuário à volta do santuário ficava portanto os levitas que portanto exerciam o sacerdócio depois ficavam três tribos a norte três a leste três a sul e três a oeste ok tudo muito bem disposto o santuário no centro onde se manifestava a presença de Deus através daquela nuvem de dia e o fogo de noite sobre tal Shekinah que se fala e portanto essa presença de Deus estava no meio ora aqui é interessante que no livro do Apocalipse no final mesmo no capítulo 1 diz o que é que são esses candeeiros e o que é que são esses candeeiros no versículo 20 diz assim quanto ao mistério das sete estrelas que visto na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas portanto embora João tenha visto portanto um candelabro mas deve ser um candelabro gigante que ele viu não é e esse candelabro nos faça pensar no lugar santo nos diz aqui que esses candelabros representam as igrejas ou seja Deus no meio das igrejas tal como acontecia no antigo Israel em que a presença de Deus se manifestava no santuário que estava no meio do povo e agora é no meio da sua igreja no fundo no meio do seu povo portanto não muda nada claro portanto Deus está sempre no meio do seu povo claro e depois é interessante quando chegamos ao final da primeira parte do capítulo do capítulo 11 nós vemos então que João viu o que? viu a arca da aliança no capítulo 11 versículo 19 muito interessante este texto diz assim abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário onde é que estava a arca? a arca estava no lugar santíssimo então quer dizer que a partir deste momento agora os acontecimentos vão estar centrados aonde? não mais no lugar santo mas no lugar santíssimo e portanto a nossa compreensão que nós adventistas do sétimo dia temos é que depois da morte de Jesus na cruz do calvário que corresponde reparem ele vive a vida perfeita no acampamento depois ele entra no santuário simbolicamente e é imulado no altar dos holocaustos depois da morte na cruz porque reparem o santuário no céu não tem pátio o pátio é a terra corresponde à terra onde Jesus foi morto portanto corresponde ao sacrifício dos animais no altar dos holocaustos depois Jesus entrou no lugar santo exerceu aí um ministério durante um certo tempo e depois à luz do apocalipse Jesus vai entrar agora no lugar onde está a arca da aliança que é no lugar santíssimo para exercer outro ministério e é este ministério que Jesus desenvolve no santuário celestial que vai completar o trabalho que ele realizou na cruz do calvário alguns protestantes eu creio de forma maliciosa dizem que nós dizemos que a morte de Cristo não foi suficiente é evidente que foi suficiente mais do que suficiente então eles acusam-nos então se foi suficiente porque é que dizem que o trabalho de Cristo não foi completado na cruz bom é preciso sabermos o que é que Jesus está a fazer no santuário o ministério de Cristo no santuário celestial não é para acrescentar algo ao trabalho de expiação que ele concluiu na cruz do calvário não é para aplicar os méritos da sua morte expiatória agora a cada um de nós esse é o trabalho no santuário não é para acrescentar mérito à sua morte a morte foi mais do que suficiente ou seja na cruz ele ganhou a provisão para aquilo que está a fazer no lugar santíssimo exatamente agora ele pegando nessa provisão consiste em duas coisas na sua vida de obediência e na sua morte sacrificial porque a sua morte não teria tido valor nenhum se ele tivesse desobtecido se tivesse caído num só pecado aí se ele tivesse caído num só pecado tinha-se tornado um pecador e se tivesse tornado um pecador ele próprio precisava de um salvador portanto não podia ser o nosso salvador portanto estes dois aspectos estão intimamente ligados portanto ele viveu uma vida perfeita depois aliás no antigo santuário não se poderiam oferecer animais que animais que tivessem defeito porquê? porque esses animais eram um símbolo de Cristo que também não tinha defeito e não apenas não podia ter defeito tinha que ser sob vários aspectos o melhor que havia no caminho ou seja para representar reparem esse animal era um símbolo do verdadeiro cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo o melhor homem que já existiu exatamente e portanto a morte de Jesus na cruz do calvário satisfez todos os requisitos do plano da salvação mas todos mesmo a morte de Jesus é auto completou tudo agora o que é que o Senhor está a fazer? está a pegar nessa provisão que ele ganhou na cruz e a dar àqueles que de coração se entregam a ele e onde é que nós vamos ficar a esta ideia? por exemplo na parábola das bodas em Mateus 22 nós vemos que muitos foram convidados para vir para a festa das bodas mas nem todos eram dignos de lá estar e por isso é que antes da festa começar o mestre que convidou os convidados ele vai fazer o que? vai fazer uma investigação para ver se todos estão vestidos com a veste que tinha sido dada no hall de entrada digamos assim vou usar esta imagem e o que é que nos diz a parábola? que o Senhor encontrou lá um que não estava bem vestido o que é que fez? rua o que é que o Senhor está a fazer no juízo final? ele está a avaliar todos os que professam ter fé nele não os outros porque a Bíblia diz em João 3.18 que aqueles que eu vou ler este texto é muito importante e este é um ponto importantíssimo que nós estamos aqui a referir depois daquele famoso texto de João 3.16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para todo aquilo que nele crer não pareça mas tenha a vida eterna no versículo 17 diz por quanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele e agora no versículo 18 diz assim quem nele crer não é julgado há outras versões dizem não é condenado o que não crer já está julgado outras versões dizem já está condenado porque não crer no nome do unigênio filho de Deus o que é que isto quer dizer aqueles que não creem em Jesus nunca creram os nomes desses nem passam no juízo investigativo os nomes que passam no juízo investigativo é só daqueles que creem que fazem profissão e agora reparem à luz da parábola de Mateus 22 estava a fazer referência o mestre não vai analisar aqueles que não aceitaram o convite para vir às bodas ele só vai analisar as vestes daqueles que entraram daqueles que aceitaram o convite da mesma forma no juízo investigativo que o Senhor realiza na fase final do seu ministério no santuário celestial Deus só vai analisar a vida dos professos cristãos aqueles que nunca professaram aceitaram eles nem passam em julgamento já estão condenados sempre tiveram mas aqueles que fazem profissão então aí é que o Senhor vai verificar tu aceitaste de facto a provisão que eu consegui na cruz do colabário sim ou não se sim passa no juízo se não é rejeitado pastor logo no início do livro do apocalipse eu fiquei muito animado até na minha condição de adventista do sétimo dia eu fiquei muito animado porque encontramos ainda no primeiro capítulo duas referências que para nós são basilares são do mais fundamental que existe que é uma referência à segunda vinda de Jesus e outra referência até ao próprio dia de sábado sim no versículo 1 tem logo uma profecia eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá claro que isto jamais se pode pode ser uma profecia um sete um sete jamais pode ser uma profecia preterista referindo-se à primeira vinda porque ele não veio com as nuvens do céu e até veio muito discretamente não tanto por culpa dele mas veio discretamente porque ninguém quis se predispor a estar preparado para o receber e portanto nós vemos aqui uma referência à segunda vinda de Jesus e logo a seguir no versículo 10 quando João está a receber uma revelação ele tem o cuidado de dizer e ele está a dizer isto aproximadamente uns 60 anos depois de Cristo ter passado por esta terra mais coisa menos coisa tem o cuidado de dizer que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor ao contrário do que algumas versões infelizmente e desgraçadamente da Bíblia dizem João não escreveu eu fui arrebatado no domingo ele não escreveu nada disso e ele disse eu fui arrebatado também não escreveu fui arrebatado no sábado ele escreveu fui arrebatado no dia do Senhor dia do Senhor essa que é uma expressão que em toda a Bíblia se aplica sempre e em todos os casos ao sétimo dia da semana que tanto quanto sabemos é o sábado não é o domingo nem a segunda nem a terça é o sábado portanto há aqui duas referências muito claras que meio século ou mais de meio século depois de Jesus ter passado por aqui os crentes daquele tempo mantinham uma firme crença na segunda vinda de Jesus e eram observadores do sábado do sétimo dia eu fiquei muito satisfeito ao ver isso ou seja eram adventistas do sétimo dia e eu fiquei muito satisfeito porquê? porque Adão também era um adventista do sétimo dia porque ele esperava a primeira vinda de Jesus e era um guardador do sábado os discípulos e a seguir a passagem de Cristo para esta terra o povo de Deus era adventista do sétimo dia porque aguardava a vinda de Jesus e eram guardadores do sábado e no fim do tempo o povo de Deus é adventista do sétimo dia porque continua na mesma linha a aguardar a vinda a vinda de Jesus e aguardar e observar o sábado como dia sagrado ou seja há uma linha comum identificadora do povo de Deus não é desde os reformadores nem desde João é desde o Éder até ao fim dos tempos uma linha que os identifica claramente com as tais características há pouco o pastor falava que a Bíblia tem muitos nomes para referir as características de Deus o ser humano miserável pecador como é não merece tantos nomes merece nomes de condenação e de morte isso é o que merece porque o salário do pecado é a morte mas basta duas características para nos alegrar na benção do Senhor aguardando a sua vinda e guardando o seu sábado ao aguardar a sua vinda nos preparamos para a terra que ele prometeu ao aguardar o seu sábado nós respeitamos os seus mandamentos e nos identificamos com aquele sinal que Deus deu daquele que seria o seu verdadeiro povo mais uma vez não há nada de novo debaixo do sol nada e até diria mais Filipe estes dois nomes Adventista e do sétimo dia referem-se a dois acontecimentos um que está no fim do tempo de todas as coisas a segunda vinda de Cristo que é o clímax da história humana pelo menos da história humana deste mundo de pecado e o sétimo dia aponta para quê? é o memorial da criação aponta para a origem ou seja nós somos o povo que tem as suas raízes na origem e tem a sua conclusão entre aspas na segunda vinda de Cristo ou seja o povo de Deus abarca toda a história desde o princípio da criação até ao clímax e até no próprio livro de Judas que é o livro que na Bíblia na Ordem Bíblica antecede o livro do Apocalipse nós temos num único versículo uma profecia de alguém que aguardava a segunda vinda de Jesus nós estamos a falar da primeira a segunda vinda de Jesus muito lá atrás no tempo que é a pessoa de Inóquio que era o sétimo depois da Deus profetizava exatamente que Jesus viria com milhares dos seus anjos portanto não está a referir-se à primeira vinda de acordo com a genealogia bíblica Inóquio nasceu no sexto século depois da criação sexto século depois da criação de Adão e portanto estamos a falar há cerca de cinquenta e quatro séculos atrás isto números redondos sabemos que Inóquio não faleceu foi transladado o primeiro homem que nós conhecemos a não falecer e portanto ainda hoje Inóquio aguarda o cumprimento dessas suas palavras que foram preferidas há cinquenta e quatro séculos atrás ou seja podemos dizer que ele era um adventista ele era um adventista do sétimo dia e eu diria que ele era um duplo adventista do sétimo dia porque ele aguardava as duas vindas de Jesus a primeira e a segunda portanto o livro de Apocalipse vem consumar materializar e consubstanciar todas as expectativas de todos os homens de todas as eras que é o quê? o fim dos tempos a resolução definitiva e final do conflito que depois acaba por confirmar tudo aquilo que está na história na história para trás olha Filipe eu vou-te dizer muito sinceramente eu sempre tive prazer em ser adventista do sétimo dia mas digo e não digo isto com orgulho com vaidade mas com um sentido de reverência pela minha gratidão para com Deus eu nunca me senti tão feliz por ser um adventista do sétimo dia como hoje porque a cada dia que passa a cada mês cada ano que passa eu cada vez tenho mais evidências de que aquilo em que eu acredito a palavra de Deus e tudo aquilo que ela contém é a pura a mais pura das verdades e que tudo aquilo que se passa à minha volta está exatamente a cumprir essas mesmas profecias portanto posso dizer de todo o coração sinto uma alegria enorme de ser um adventista do sétimo dia e de pertencer a uma igreja que apesar de todos os problemas que possa ter e ainda tem porque ainda somos a igreja militante veremos ser pela graça do Senhor a igreja triunfante mas esta igreja sem dúvida é a igreja que encarna toda a revelação que dá corpo a toda esta revelação desde a criação até à segunda vinda de Cristo dentro deste contexto de esperança para o fim dos tempos porque o Apocalipse é um livro de boas notícias também é um evangelho também é um livro de boas notícias talvez quem está a ouvir esteja à espera de que como encerramento destaquemos aquela expressão que se repete três vezes no último capítulo que é cedo venho ou seja as palavras do próprio Jesus como que dizendo ficai tranquilos ficai serenos tudo se cumprirá exatamente como está escrito aqui e eu finalmente verei e é um bom destaque que queremos dar mas ao ler o último capítulo eu reparei que há uma expressão há uma ideia que se repete ainda mais vezes do que esse do que esse cedo do que esse cedo venha e que acaba por ser a base o fundamento para nós acreditarmos nesse cedo venho que Jesus dá por exemplo no capítulo 22 que estou a mencionar no versículo 7 nós temos a expressão guarda as palavras da profecia deste livro depois no 10 diz não celes as palavras da profecia deste livro depois no 18 diz testifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro e finalmente no 19 como convite ou melhor no 19 como advertência se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia ou seja além de terminar apontando para a vinda de Jesus nas palavras do próprio Jesus o livro do apocalipse fala destacando a palavra da profecia e poderemos até não é especulação nem abuso dizer que destaca toda a bíblia no seu conjunto porque o apocalipse é uma profecia que complementa que termina digamos assim a grande história profética de toda a sagrada escritura e portanto o que está aqui o livro a dizer é não alterei nada é exatamente como está ninguém tem o direito a mexer mas todos são convidados a guardar a respeitar a aprender a ver o que é que diz aqui a profecia isto foi escrito há uns 19 séculos atrás mais ou menos ao longo de todo este tempo este é um convite que perdura e perdurará até ao fim é isso mesmo é isso mesmo sem dúvida portanto pastor podemos dizer que no livro de apocalipse aliás como diz Ellen White um texto que eu tenho aqui no livro de apocalipse são representadas as coisas profundas de Deus o próprio nome dado as suas inspiradas páginas revelação contradiz a afirmação do que é um livro selado ou seja estará de acordo se dissermos que há um convite permanente e urgente de Deus para o estudo deste livro e da pessoa que é revelada neste livro sem dúvida sem dúvida porque vou talvez terminar com esta ideia chave se nós estudarmos as profecias bíblicas e em particular as profecias do livro do apocalipse e não descobrirmos nelas a pessoa sacrosanta de Jesus Cristo nós teremos passado completamente ao lado repara Filipe que por exemplo o apóstolo Paulo até ele naquele famoso hino ao amor que nós encontramos em 1 Coríntios 13 ele vai dizer o que? se eu tivesse o conhecimento de tudo e não tivesse amor pois bem nada seria o que é que isto quer dizer aliás até ele usa esta frase muito interessante que diz o seguinte ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar a monte se não tiver amor nada serei ou seja Paulo está aqui a dizer que o conhecimento da profecia em si não é suficiente se ele não nos levar a termos este amor amor por quem? amor pelo nosso Salvador por aquele que manifestou um grande amor para connosco ao se entregar em nosso lugar portanto nós nunca podemos nunca podemos mesmo dissociar o conhecimento que nós recebemos da Sagrada Escritura e em particular das profecias bíblicas do autor dessa mesma revelação que é Jesus Cristo o nosso Salvador há portanto uma benção enorme no estudo do Apocalipse principalmente e aproveitando o título deste trimestre como razão para a preparação para este tempo do fim com a sua certeza e a este propósito se alguém tem interesse em estudar ainda mais o livro de Apocalipse talvez possamos sugerir este livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse que é a sequência do livro que apresentámos a semana passada acerca do estudo de Daniel aqui o pastor Mervyn Maxwell faz uma análise detalhada versículo a versículo de tudo aquilo que está no livro do Apocalipse para revelar justamente a pessoa de Jesus conforme nós falámos para aqueles que quiserem aprofundar o estudo sobre este livro Pastor, muito obrigado voltamos na próxima semana para mais um estudo e talvez possamos terminar com uma curta e breve oração Obrigado Senhor pela tua revelação e obrigado acima de tudo pela pessoa amorosa que é Jesus Cristo o nosso Salvador Obrigado porque nele e apenas nele nós podemos ter a certeza da salvação Obrigado por tudo aquilo que tu nos revelas e que nos ajuda a confirmar o nosso relacionamento contigo e a sentirmos uma profunda alegria uma profunda certeza na salvação nos méritos do nosso Salvador Obrigado por todas as coisas em nome de Jesus te agradecemos Amém Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo da Leção da Escola Sabatina Até mais Amém